Presta atenção, tá bom? Presta atenção. Você vai ganhar dinheiro com oportunidade. Você vai ganhar dinheiro com oportunidade. E onde que você busca a oportunidade? Você busca a oportunidade onde a maioria das pessoas não quer buscar. Porque é o caminho mais difícil, gente. Presta atenção, anota isso que eu tô te falando aqui, pelo amor de Deus. Você tem que buscar... Anota isso que eu vou te falar aqui. Você tem que buscar a oportunidade onde a maioria das pessoas não quer buscar. Pelo fato do caminho ser doloroso. Então, o que acontece? Eu pergunto pra você o seguinte. Eu pergunto pra você o seguinte. Quantas pessoas hoje no mundo da eletrônica estão capacitadas a fazer manutenção de drones? Quantas pessoas no mundo da eletrônica hoje estão capacitadas a fazer manutenção em drones? Hoje, tá cada vez mais disseminado no mercado o drone. Seja pra você fazer inúmeros trabalhos. Tem muito setor da área da agricultura que hoje já faz pulverização com drone. Tem galera que faz mapeamento de relevo, de terreno, das coisas que estão acontecendo ali em uma determinada área da sua fazenda. Enfim, por drone. Quantas prefeituras estão fazendo mapeamento dos terrenos, de como estão as casas, área construída. Gente, o drone... Quantas cerimônias de casamento e tal. Eu casei faz pouco tempo. Só que o fato é o seguinte. Quanta gente quer pegar e quer fazer um curso de drone pra que você comece a aplicar manutenção de drone? E com isso começar a ganhar muita grana. Por quê? Porque o drone custa caro. Quanto maior a tecnologia do drone, maior o investimento que você tem que fazer pra poder obter, pra ele realizar o trabalho pra você. Consecutivamente, a manutenção dele vai ser um pouco mais cara. E quem faz essa manutenção hoje? Pesquisa aí. Pesquisa aí manutenção de drones. Tá bom? Então, o fato é o seguinte. Que se você faz o que todo mundo faz, a chance de você ser bem remunerado é menor. Agora, se você faz o diferencial, se você busca aquilo que é diferente, aquilo que é mais difícil de fazer, a chance de você ser uma pessoa que é faixa preta, uma pessoa que é muito bem remunerada e que pode ter um serviço profissional maravilhoso, é gigantesca. E aí, o que que acontece? O fato é o seguinte. O fato é o seguinte. Que você vai sim conseguir ganhar dinheiro com manutenção eletrônica. Porém, você vai ganhar mais dinheiro na manutenção que ninguém faz. Por quê? Porque tudo no mercado, o que que é? Oferta e procura. Oferta e procura. Oferta e procura. Se tem muita gente procurando e pouca pessoa que trabalha aqui, o que que acontece? Você tem muita procura e pouca oferta, preço sobe. Tem muita oferta e pouca procura, o preço desce. Então, se você faz o que as pessoas não fazem, automaticamente você consegue um salário maior. E detalhe, quem aprender eletrônica partindo do zero, se você aprende eletrônica partindo do zero, você está sendo capacitado para trabalhar em tudo aquilo que vai existir no mundo, porque a eletrônica está em tudo. A eletrônica, deixa aqui para mim a hashtag, tá? No campo de comentários, ó. A eletrônica está em tudo. A eletrônica está em tudo. Tudo terá eletrônica. Essa xícara de café, uma hora ela vai ter um chipzinho eletrônico aqui. E aí, a pergunta que eu não quero calar é a seguinte. Quem não aprender eletrônica vai estar atualizado no mercado de trabalho? A resposta é não. Então, é por isso que você tem que aprender a eletrônica partindo do zero. Quando você aprender a eletrônica partindo do zero, a eletrônica vai estar junto com a área de tecnologia da informação, consciência da computação, com a área de produção agrícola, com qualquer coisa. A eletrônica vai estar em todos os nichos. Nos veículos autônomos, nos robôs que estão dentro das nossas casas, fazendo a limpeza. Daqui a pouco vão ter animais eletrônicos. A eletrônica está em tudo, gente. Tem que buscar a oportunidade que a maioria das pessoas não querem buscar, pelo fato do caminho ser mais doloroso, tá bom? E aí você vai ser muito bem remunerado, se você é a realização profissional total. Então, a pergunta é, vale a pena fazer manutenção em placas eletrônicas? A resposta é sim. Porque manutenção eletrônica traz conhecimento infinito. E quem busca o diferencial vai realizar os seus sonhos, vai gerar dinheiro e vai gerar sucesso. Show de bola, pessoal! Esses insights são conteúdos que eu gravo lá do fundo do coração, sempre fazendo ali um download cerebral de tudo aquilo que eu estou pensando naquele momento, sobre aquele conteúdo ultra, mega importante para fazer a diferença na sua vida profissional, pessoal, no fantástico mundo da eletrônica. Tá bom? Então, espero que você tenha curtido muito. Deixe aqui a sua opinião nos comentários se você gostou desse conteúdo, desse insight de faixa preta, beleza? Hashtag Aprendi Professor. E, claro, se você quiser fazer um curso completo de eletrônica conosco, você vê muito mais conteúdos como esse, muito mais, acessa aí o link aqui na descrição do vídeo, no cursoeletrônicafácil.com.br. Fechou? Um abraço do professor Rodolfo, de toda a família Eletrônica Fácil. Juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe, tá bom? E para encerrar, lembra sempre, se você não fez a diferença na vida do próximo hoje, você perdeu a oportunidade de não só mudar a vida de uma pessoa, mas de tornar o mundo melhor para todos, tá bom? Fiquem com Deus, tamo junto e até mais! Fiquem com Deus!